Oi pessoal, ministros da Santidade falando, nós estamos aqui na terra de Obed-edom. Olha que tremendo, isso aqui é um lugar alto, é um monte, muito lindo, muito próspero, mas a história é que quando os judeus estavam dispersos e estavam passando aquela situação de perseguição nas suas diásporas, a Finlândia acolheu muitos, muitos judeus e parece que oito, isso mesmo, oito judeus eles não conseguiram salvar e eles ficaram sentindo assim uma culpa por isso e eles fizeram esse lugar, cristãos evangélicos da Finlândia fizeram esse lugar, são missionários que cuidam daqui, aqui é um lugar onde muçulmano, judeu não pode proibir a adoração pentecostal, a adoração evangélica, porque é um lugar protestante, evangélico, cristão e aqui a gente está sentindo muito a presença de Deus e você pode ver esse lugar próspero, você pode ver as montanhas em volta muito prósperas, mas a realidade é que os muçulmanos, quando tomaram esse lugar, cortaram todas as árvores, isso aqui ficou um deserto e com o movimento sionista, inspirado por Theodore Hells e a ação ativismo britânico, eles replantaram cada árvore e você olha para esse lugar, você nunca imagina que isso aqui foi assolado dessa forma, para quem não conhece, o contexto dessa história está em 2 Samuel capítulo 6 a partir do verso 11, os filisteus quando tomam a arca é na perca da batalha, quando os filhos de Eli levam a arca para a guerra e a perdem, nós sabemos que durante o reino de Saúl, ele não teve interesse em resgatar essa arca, mas os filisteus a mandaram para fora, ela passou por Berth Semens, foi a Kiriath Jarim e a história de 2 Samuel 6 diz que que quando Davi estava trazendo a arca de volta, ela de uma forma indevida, não conforme a lei mandava os bois tropeçando, você conhece a história, os lá foi colocar a mão, foi fulminado, Davi ficou muito triste e deixou a arca na casa de Obed-edom nessa região, nós não sabemos se nós estamos pisando no lugar onde a arca poderia estar, nós não sabemos, mas é por aqui e ao Davi saber a notícia de que esses 3 meses que a arca ficou na casa de Obed-edom Deus o havia prosperado, ele decidiu trazê-la para a sua cidade, cidade de Davi, onde nós vimos aquela história linda, onde eles dão os 6 passos, deixam a arca, fazem sacrifícios e assim vão adorando até chegar à cidade, Davi dança a ponto de mostrar as suas partes íntimas e isso ensina muita coisa, diante da presença de Deus não tem ética, não tem protocolo, mas o que eu quero dizer é que assim como a arca ficou na casa de Obed-edom a arca representa Cristo, é um dos tipos de Cristo Jesus deixa a arca Cristo morar dentro do seu coração, no seu tempo, na sua casa, na sua vida não só por 3 meses, mas por todos os dias então esse é o lugar, a aldeia de Obed-edom eu vou correr aqui, o pessoal está indo, eu vou te mostrar uma coisa que vocês vão gostar muito é uma homenagem ao profeta Joel o profeta da visão telescópica do avivamento de Atos 2 aquele que viu o Pentecoste que diz que o Espírito seria derramado sobre toda a carne aqui tem uma, uma, uma estátua, está vendo? e, desculpa, uma inscrição, onde está a inscrição aqui? deixa eu achar, olha aqui é uma citação bíblica Joel 2.13 rende seu coração e agora seus vestidos e se tornem para o Senhor, seu Deus rasem o coração, não as vestes e voltem para Deus, é o que está escrito em inglês Joel 2.13 gostou? é isso aí, ministros da santidade, na terra santa aldeia de Obed, Edom, Geteu Deus abençoe a sua vida